Ok, então vou passar aqui três estratégias que vai servir como base para vocês poderem usar nas vossas, nos vossos trades, nos vossos trades diários, seja ele day trade, seja ele swing trade, portanto o swing trade é abrir uma operação hoje e podemos deixar ela ali aberta por horas, por dias, até semanas, quem sabe. Portanto, depende qual a tendência que esse ativo irá tomar. E depois o scalping, o scalping, como eu já disse, não é recomendado, claro que podem fazer, podem testar, podem fazer o que quiserem, mas não é indicado para uma pessoa que está a iniciar, porque vai ter um nível de acerto muito inferior, vai, pronto, não vai estar ali a ganhar muito, porque praticamente vai estar ali a testar ainda as ferramentas, como é que funciona, pá, não sabe, às vezes, qual a tendência do mercado, não sabe analisar um gráfico, etc, e vai fazer muito à geneira. Por isso, nós, uma das primeiras coisas da análise técnica é olhar para o mercado, para um gráfico, seja ele de 4 horas de um dia e saber qual a direção do mercado, se é a tendência de alta ou de baixa. Depois, ver os pontos de entrada, esses pontos de entrada, é isso que eu quero passar aqui, que vai servir, então, de base para todos vós. E depois vocês vão escolher o vosso modo de operar, ok? Eu posso abrir uma operação hoje e ter um maior lucro do que estar ali a fazer day trade, isto é, o scalping, e estar ali a me frustrar imenso, e eu poderia estar com um trade aberto e não estar ali com aquela pressão tão grande. Então, vamos lá, eu vou começar aqui pelo swing trade, ok? Portanto, o swing trade é alvos maiores, stops maiores e uma alavancagem menor. Quando eu falo da alavancagem menor, estou a falar entre 1 a 10, ok? Mais que isso, portanto, e lembrando, nenhum stop, nenhum setup, ok? É infalível, há sempre alguma coisa, alguma notícia. Imaginem vocês estar a operar o Bitcoin num dia, como hoje, do payroll nos Estados Unidos, em que o Bitcoin faz aquela, pronto, a queda que teve, como podemos ver aqui, ele cai dos 20 mil, para os 19 mil e tal, assim, muito de repente. Por isso, temos, então, de ter atenção também às notícias e ter esse calendário económico, ok? Portanto, o calendário económico é muito importante. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos lá, então, o setup para este swing trade, ok? Vamos lá, é baseado, então, no gráfico de 4 horas e vamos usar aqui, vamos usar aqui, então, a EMA 50 exponencial e a nuvem de Ishimoku. Então, vamos lá, eu vou retirar este que está aqui. Vou retirar isto e este o quê? E também vou retirar, vou retirar este também. Então, vai ficar o gráfico assim, direitinho, sem nada. Este também sai, pronto. Vamos colocar aqui, primeira coisa, então, no swing trade, vamos trabalhar aqui em 4 horas. Pronto, já viram, mudou aqui o gráfico. E agora, vamos procurar indicadores. EMA. ESPO. Podem procurar por ESPO. E vamos ver aqui, média móvel exponencial. Clicamos, uma vez, e depois, já aqui, vamos procurar nuvem. Está aqui, nuvem Ishimoku. Clicamos uma vez. Vamos aqui, fazer, então, aqui, algumas alterações. Clicamos aqui, está aqui, MMN9. Vamos clicar no do meio, que há as definições. E vamos mudar os valores. Portanto, vamos colocar, então, aqui, 50. Agora, o estilho. O estilho, pode ficar o azul, só que eu ponho aqui, mais grosso, para poder, então, visualizar melhor. Clica OK. Agora, a nuvem de Ishimoku, temos de fazer também aqui umas alterações. Clicamos aqui no do meio. E vamos, então, retirar, aqui nos valores, OK? Vamos pôr, então, 9, OK? 26, aqui 52, e aqui embaixo, é que vamos deixar, retirar, vamos pôr apenas 1, OK? 1. Portanto, fica, então, 9, 26, 52, e só mudamos aqui embaixo o 1, OK? Depois, no estilho, também vamos ter que mudar, então, aqui. Vamos retirar, aqui, linha de conversão, linha base, intervalo, e só fica, então, estas 3, OK? Só fica estas 3. Aqui, podemos também... Ah, pá, eu posso mudar aqui para um pouco mais forte, e é vermelha. Pronto. Depois, aqui, também podemos aumentar para a nuvem ficar mais clara ou menos. Vou pôr mais ou menos, por aqui, deixa eu ver, mais ou menos aqui, pronto, isso aqui também já, já vai de cada um, e aqui, igual, pronto, já está, e ponho OK. Ok, agora sim, consigo visualizar bem a nuvem de Ichimoku. Ok, então, como é que isto vai-se processar? Temos aqui a nossa média móvel 50, que isto é muito fácil, meus amigos. Portanto, estamos a falar em Swing Trade, OK? Onde nós, aqui ao lado, até podemos fazer aqui, tem aqui, posição comprada. Vamos começar aqui, posição comprada. Por exemplo, é muito fácil, então, se o preço, se o preço está acima da média móvel de 50, nós vamos pensar em compra, OK? Para lembrando que está sendo gravado, OK? Por isso, depois, claro, mas é sempre bom nós, para anotarmos, escrevermos, ter um caderno no training, porque parece que não, mas ao escrever, as coisas ficam na nossa cabeça, do que apenas visualizar. Então, continuando, o preço está acima da média, de 50, vamos pensar em compra. Aqui, estão a ver que a nuvem de Ichimoku termina. Temos aqui uma confirmação. Olhem como isto está top. Portanto, isto são velas de 4 horas. Atenção, olhem o pump que tinha aqui. Portanto, eu ia entrar aqui, portanto, clicava aqui naquela ferramenta, e entrar nesta vela de 4 horas, aquela pequenininha, e aqui, portanto, o meu stop, vejam lá, portanto, como eu disse, são stops maiores, OK? Ia deixar, por exemplo, podia deixar o meu stop. Portanto, ele está aqui com 12,5, eu até podia deixar ele aqui com, pode ser, vamos lá ver se dá aqui, 3%, pode ser, por aqui, 3%, e olhem, aqui, depois é a tal coisa, ô Duarte, mas quando é que eu saio, quando é que eu saio, quando é que eu saio, meus amigos, é a tal coisa, que, como eu disse, a estratégia do stop. Então, a outra vela, eu entrei no fechamento daquela vela pequenininha, OK? Porque, então, tem o preço a abrir acima da média. Aqui, a nuvem de Ishimoku, também está ali a passar para verde, estão a ver aqui. Faço ali a minha entrada, estamos a falar aqui de 6% de ganho, OK? Desculpa, Sérgio, 6%, estamos a falar de 6%, imaginei vocês fazer 6% por dia. Estou a rir porque é assim, 6%, mas se vocês alavancarem, como eu disse, o alavancamento aqui é baixo, alavancagem baixa, pá, nem que fosse 5 vezes, OK? 5 vezes 6 dá 30%, imaginei que vocês estão com uma banca de 100 dólares, OK? Vão ganhar 30% de 100 dólares, OK? Vão ganhar 30 dólares. Se vocês fizerem 30 dólares por dia, dá 1.500 dólares por mês. Agora vamos fazer pela plena das hipóteses, para aí 800 dólares ou 900 dólares. Estava bom ou não estava? Por isso, é assim, estas coisas é preciso ser ditas porque, como eu disse, nem toda a gente está feita para fazer scalping, OK? Então, aqui ia colocar o meu stop, muito bem, muito mais tranquilamente, porque são velas 4 horas. Estão a ver, esta vela para chegar aqui em cima demora 4 horas, OK? Por isso, depois, eu estava ali tudo feliz da minha vida e vi então a velinha estar ali a subir a tirar aquele pump. E o Duarte o que faz é pegar, como eu já tenho dito muitas vezes, e pá, aí não me farto de dizer que é, pego no meu stop, OK? Seja ele na Binance ou o que for, vocês, por exemplo, ele já vai aqui em cima, por aí, duas horas depois. Pá, eu vou, pego, meto por aí, uma hora depois, meto-me stop para ali, vou lá e coloco o meu stop, apago o stop, cancela o stop e o coloco ali, e depois vou sempre subindo o meu stop, estão a ver? Ah, mas quando é que eu saio? Eu não vou sair em nada nenhum, meus amigos, eu vou ser estupado. Eu vou levar um stop, OK? O preço vai cair, seja ele repentinamente, não me importa, imagine, imagine eu aqui, eu coloco ele naquela ganância, de querer ter um ganho maior, eu tenho o meu stop ali muito perto do, do, do preço, ele tem ali uma, uma retração e apanha um stop, achem que eu vou me chatear, eu vou buscar aqui, 4%, 4,5, OK? Vezes, 5 vezes, estamos a falar em 20%, portanto, não estou chateado, porque é assim, aqui no swing trade, eu posso deixar, imaginem que ele continuava a subir, ainda tinha este, porque é assim, se eu deixasse o, assim como estava, o que é que ia acontecer? Eu ia ser estupado, eu ia perder, portanto, se vocês, é por isso que nós temos de ter atenção também, se nós temos o stop ali embaixo, OK, tudo bem, eu podia levar, é depois, neste caso, imaginem a vossa situação, se houverem o preço chegar aqui em cima, OK? E depois não ter, nem colocado um alvo, porque é assim, eu podia ter aberto, é por isso que é muito importante, meus amigos, é por isso que é muito importante nós, embora não não pegue o nosso alvo, nós aqui, quando abrimos, colocamos o nosso stop, é a primeira coisa, stop, fazemos a nossa entrada, já entrou, stop aqui embaixo, e para aí 3%, 4%, portanto, estamos a falar em swing trade, portanto, um stop maior, e depois também colocamos o nosso alvo, o nosso alvo, o nosso alvo também tem de ser, para aí, no mínimo, para 5%, 6%, mas há velas e há situações, pode chegar a 10%, 15%, não é sempre, mas podemos apanhar isso sim, para nem que seja de um dia para o outro, 2 dias, está num trade, para sinceramente, nós fazermos, se calhar, 10% em 2 dias, pronto, já um dia vai compensar o outro, portanto, o que interessa é chegar ao final do mês com uma média de acertos muito grande e com menos stops, portanto, então aqui, está explicado, nós colocávamos o nosso alvo, se nós víssemos que depois o preço estava a subir e com força e estava quase a pegar o nosso alvo, o que podemos fazer é cancelar o nosso alvo e fazer de outra forma, que é pegar no stop e colocá-lo ele aqui atrás, como eu fiz, ok? Porque desta forma, imagine que eu tenho o meu alvo aqui em cima, ok? Ele nunca mais chega lá e depois olhem a frustração que era, imagine que o meu alvo era aqui, ele vem e tal, ai, estava a dormir e não pegou o meu alvo e depois ele desceu e pegou o meu stop, pá, a pessoa bate mal nestas situações, por isso é importante nós, pá, nem que seja de hora a hora ou de vez em quando, não é que está sempre, ver como é que está o trade, como é que está a correr, mas pronto, é a tal coisa, se nós formos estupados e temos ali uma banca de 100 dólares, pá, vamos perder 3% de 100 dólares, também não é uma coisa do outro mundo, o que interessa é nós não sermos liquidados, isso é diferente de ser estupado, levar um stop é uma coisa normal, faz parte dos traders profissionais, sejam lá quem for, eles de vez em quando também são estupados porque faz parte. Agora no caso de o preço estar abaixo, é mais uma vez, temos que ter atenção aqui à média, média móvel e não entrar logo, por exemplo, ele aqui caiu, depois podíamos entrar aqui, ok? vinhamos aqui, tem a ferramenta de posição vendida, colocava aqui e então estão a ver que se eu colocasse o meu alvo, por exemplo, 5%, rapaz, vai dar 5% e tal, mas claro, não deu, como eu falei, é a seguir a estratégia, são velas de 4 horas, portanto, ele chegou aqui, começou a cair, veio outra vez acima, o nosso stop está aqui, pá, estamos muito confortáveis, depois ele começou aqui a descer, pá, e se nós já temos ali o nosso stop no ganho, ok? Imaginem que ele batu aqui embaixo e nós, pá, isto ainda vai descer mais, e ele vem e pega ali o nosso stop, vamos sair aqui com 1,5, 1,60 de lucro, portanto, se nós fizermos aqui, se tivermos 5 vezes, 6 vezes, 10 vezes alavancado, pronto, estamos bem, portanto, é assim que funciona, média móvel de 50 e nuvem de Ishimoku com alguma alteração ali que o fiz, portanto, está feita esta estratégia. Agora vamos passar então ao Day Trade, então, Day Trade, vamos então colocar aqui o gráfico, primeiro vamos apagar tudo, clicamos aqui, remover 3 desenhos e os indicadores, pronto, ficou o gráfico aqui direitinho, sem nada. Então, aqui mudamos de 4 horas para 1 dia, aqui embaixo clicamos no automático e ele muda, ele fica então tudo direitinho, ok? Pronto, estamos aqui no gráfico de 1 dia, cada vela representa 1 dia. Então, qual é a estratégia que nós vamos usar aqui? Portanto, esta estratégia, lembrando que esta estratégia podem usar, ou depois podem combinar, isto é, usar uma outra com a nuvem de Ishimoku e com a média móvel de 50 e podem também usar esta como swing trade, ok? Por isso, dá também para fazer da mesma forma. Então, vamos lá, vamos usar aqui então, o estocástico, mas o estocástico RSI, ok? Vamos lá procurar, vamos aqui em cima e vamos procurar RSI. Estão a ver, aparece aqui RSI e tem aqui alguns scripts, etc, mas não é nada disto, então está aqui, aqui sinais técnicos, índice de força relativa e está aqui, e está aqui, aqui está aqui, RSI estocástico, estão a ver, clicamos, pronto, clicamos. Agora aqui, portanto, como eu disse, este aqui é Day Trade, portanto, aqui no Day Trade, se eu fizer aqui, se eu estiver aqui, em vez de usar um dia, se eu fizer aqui uma hora, portanto, vamos deixar aqui uma hora, ainda falta então aqui mais um indicador, portanto, usamos aqui dois indicadores, vamos lá colocar o segundo, tudo, vamos aqui em cima e vamos procurar o MACD, é assim mesmo como nós falamos, MACD, MACD, o MACD está aqui, portanto, aparece aqui estratégia MACD, mas não é, esta é a estratégia nenhuma, então vamos lá ver sinais técnicos, clicamos em sinais técnicos, vai ser melhor. MACD está aqui, está aqui, onde é que está, está aqui, está aqui, deixa eu ver, esta aqui, média móvel convergente e divergente, ok, está mesmo aqui escrito, só que pronto, não estava a ver, aqui está então, como podemos ver aqui que, tanto o RSI estocástico como o MACD, as linhas são iguais, estão a ver, iguais isto é, a cor é igual, azul e laranja, ok, azul e laranja, nem é preciso estar a mudar, mas se vocês quiserem, por exemplo, por exemplo, podemos ver aqui, tipo, ah, eu tenho falta de vista, não sei aqui, pronto, podemos ver aqui e colocar, pá, mais grosso, ok, colocamos aqui o azul também e aumentamos aqui na linha, pronto, fica até mais perceptível, o MACD igual, podemos então, ligar, configurações e então está aqui a cor, a cor também fica igual, podemos por aqui e aqui, ok, ok, então, como é que isto vai funcionar, meus amigos, deixa eu ver se falta alguma coisa aqui, portanto, MACD, ok, então, o MACD, o MACD e o estocástico, então, aqui, nós vamos, vamos escolher para compra, cá, isto pode ser um pouco mais confuso, mas, assim, é, depois de vocês fazer isto várias vezes, vão ver que, pá, funciona bem, então, conjugando estes dois, nós temos, então, uma confirmação maior, para poder entrar, por exemplo, aqui, quando, ele, vejam lá, aqui, nesta entrada, quando, ele, ele deu aqui um sinal de OG, portanto, de, pá, não sabia para que lado ia, depois abre aqui, faz aqui um martelo, invertido e depois tem, tem esta vela grande, portanto, como é que eu fazia, como é que eu analisava isto, quando, a linha laranja, ok, cruzar, então, a ver, aqui, em sobre, em sobrecompra, ok, nós entramos em longo, ok, É sempre assim, a média, esta média, laranja, ao cruzar a azul, vejam lá, como deu aqui, vamos lá ver aqui, por exemplo, esta aqui, esta aqui, estão a ver, não dava para entrar aqui nesta, esta aqui ao lado, ela cruza a azul, vamos lá ver aqui, então, neste caso, podia pôr, então, aqui, o stop mais curto, colocava um por cento, colocava um por cento, vejam lá, aqui, fica um por cento, aqui, fazia um e-mail, vocês conseguem ver por aqui, onde é que está, aqui, mais ou menos por aqui, então, aqui, aparece a porcentagem, então, haver um por cento, um para um e-mail, neste caso, eu fiz a entrada, porquê? Olhem como isto bate certo, eu gosto muito deste padrão, para poder, até o Diego fala nisto, e realmente, é impressionante como funciona, funciona muito bem, o preço acumulou aqui, fez esta acumulação, estão a ver? Ele teve o rompimento, ele deu aqui um gatilho, deste martelo aqui invertido, eu fazia aqui a minha entrada, pá, ó Duarte, mas porquê que tu vais fazer uma entrada aí, ainda dentro do coiso? Porque, nós temos, então, a confirmação, do cruzamento da média, portanto, a média laranja cruza azul, e aí fazíamos a nossa entrada, ó Duarte, mas pá, isto parece que, dava mais lucro, e dava, estamos a falar de 4,60, mais de 4,5%, e quando é que eu ia sair? Exatamente a mesma coisa, o nosso top, estava aqui embaixo, vou pegar nele, não era aí que eu ia pegar, vou pegar então, no meu top, e vou arrastá-lo aqui para cima, portanto, na Bybit, dá muito bem para fazer isto, primeiramente, temos que colocar o nosso alvo, e o nosso top, e depois, podemos ir emendando, ou ir colocando o nosso top, portanto, no nosso alvo, estão a ver aqui, que ele subiu, aqui ele desceu, continuou, pá, mas eu, por exemplo, eu aqui, opa, onde é que isto vai? Está bem, não faz mal, aqui, depois de ele estar aqui a subir, eu já colocava o meu top aqui, pronto, primeira coisa, já colocava ele aqui, porquê? pá, é assim, se ele viesse para trás, não ia me importar, eu alguma coisa, já ia fazer aqui, ok? Já estava no look, depois ele continuou a subir, mantinha aqui o meu top, ok? Estamos a falar de velas de uma hora, atenção, mantinha aqui o meu top, pois é assim, se eu colocasse aqui, muito perto, quando ele subiu, esta vela já ia me estupar aqui, levava aqui um stop, e já saía fora, por isso, não aproximar também muito, depois ele ali, quando ele saísse desta zona, aqui, que ele também fez aqui uma acumulação, deixava ele continuar, deixava o meu stop mais abaixo, e podia então ir apanhando ele aqui, mais para cima, pá, se não apanhasse 4%, se apanhasse 3%, ou mesmo 12% ou 3%, já ficava então feliz. Portanto, esta parte da entrada long, está explicada, nós vamos entrar no cruzamento, da média laranja, quando a média laranja cruzar azul, e depois vai ser o inverso, que é quando a média laranja azul cruzar a laranja, nós temos então aqui o short, olha aqui, olha aqui, olha aqui, temos aqui, temos aqui um pullback, temos aqui um topo, e depois ele cai, vamos lá ver aqui em baixo, vamos colocar aqui, e olha aqui em baixo, a média azul cruza para baixo, a média laranja, e temos então aqui a nossa posição de venda, então eu ia entrar aqui nesta vela, podia entrar até em baixo, no fechamento daquela, por aqui, o meu stop ia ficar então, com 1%, deixava por aqui, mais ou menos por aqui, e o meu alvo, deixava para aí de 1,5%, mais ou menos aqui, portanto estão a ver que, batia muito, muito bem, no meu alvo, e pronto, e saí então aqui, em lucro, este aqui cá tinha de si mesmo, ali, pronto, então, esta, esta também está explicada, portanto, usar, as duas médias, portanto, o MACD, e o RSI estocástico, ok, e dessa forma, nós, ah, mas tem aqui uma coisa que eu esqueci, portanto, quando nós usamos, quando nós usamos, por exemplo, no gráfico de uma hora, ou por exemplo, se fosse em duas horas, temos de fazer, portanto, neste caso é, no gráfico de uma hora, temos de atrasar, aqui, o MACD, acho que acima disso, mas, ao menos, vamos lá ver, então, nos valores, temos de atrasar uma hora, portanto, vamos lá ver, onde é que está isso, gráfico, está a ver aqui, intervalo de tempo, não vou usar, com o mesmo, hora, que está ali, portanto, vou usar, com 30 minutos, ou Duarte, e se usar num gráfico de quatro horas, vão, vem aqui, e coloquem duas horas, portanto, isto é importante, ainda bem que eu lembrei-me, ok, portanto, é só isto, esta mudança que vocês fazem, o RSI, este caso, acho que fica igual, vocês podem mudar, então, o, aqui, a grossura das linhas, das médias, ok, mas, de resto, não mudou nada, então, só vamos mudar, então, o atrasar, o MACD, atrasamos o MACD, sempre para metade, se eu estou numa hora, o MACD fica, então, em 30 minutos, ok, mas, a explicação, está feita, ele, cruzando, vocês vão procurar, esses cruzamentos, mas, também, ter atenção, aos padrões, gráficos, aqui, pá, era excelente, ele cruzou, dava então, para fazer aqui, uma entrada, portanto, analisar também, como é que está, a tendência do mercado, se ele está lateralizado, se não está, e, pá, isto também funciona, muito, muito bem, ok, então, temos aqui, por exemplo, o cruzamento, olhem aqui, o cruzamento, da média azul, a cruzar o laranja, e, temos aqui, olhem esta queda, chegou aqui, lateralizou aqui, e, e, agora, aqui, vamos lá, ver se ele tem força, de continuar a subir, pá, aqui, tudo indica, tudo indica, que sim, ok, mas, a ver, vamos, portanto, esta, está explicada, a terceira, ok, vamos passar, então, a terceira, e, depois, ainda, tenho mais uma, no final, portanto, vamos lá, ao, scalp, scalp, vamos usar, scalping, usar os, três minutos, cinco minutos, aqui, vou apagar tudo, e, vamos, então, colocar aqui, em cinco minutos, muito bem, estamos no gráfico, de cinco minutos, e, vamos usar, então, aqui, vamos usar, três indicadores, a EMA 50, a EMA 200, e, o RSI, ok, vamos lá, vamos lá, procurar, então, os indicadores, procuramos, assim, EMA, Vamos clicar, duas vezes, estão a ver, duas vezes, e, já aparece, pronto, já apareceu ali, duas, vamos ao primeiro, aqui, aqui, vamos por, então, 200, e, vou por aqui, no estilo, por aqui, vermelho, aqui, clicamos, dá para aumentar, vou por aqui, bem grosso, aqui, e, colocar, ok, pronto, e, agora, a outra, a outra, qual foi o que disse, 50, valor, apagamos o perigo, para 50, estilo, vou usar aqui, um verde, uma cor assim, pronto, pode ser esta, clicamos, mais ok, aqui, também, funciona, da mesma forma, como eu disse, se, a M50, esta, M50, que é, que é, esta azul, ou azul, ou verde, se vocês quiserem, cruzar, a 200, portanto, esta, vamos aqui atrás, ao invés de estar aqui, olhem aqui, a média, 50, cruzou, a 200, o que aconteceu, temos aqui, alta, olha aqui, como está bem, bem nítido, por exemplo, aqui, pode, às vezes, não ser, do mesmo coisa, mas, top duplo, olhem o que acontece, a seguir, vou falar de, quase 2%, de queda, pronto, então, temos aqui, a nossa, há outra coisa importante, nunca entrar, por exemplo, temos aqui, vejam lá, cruzou aqui, e o preço está aqui em cima, eles estão, está muito acima, da média 200, esperar, isto é uma dica importante, esperar, que o preço, venha, bater na média 200, que o preço venha abaixo, olha o que acontece aqui, a média 50 está acima de 200, muito bem, olha, o preço veio, porque assim, se eu tivesse a entrar aqui, pá, não ia dar nada, eu ia estar ali, meio aflito, não sabia o que poderia acontecer, então, agora aqui, fazia aqui sim, a minha entrada, posição comprada, quando ele batesse aqui, não entrava, aqui, podemos pôr, também, o risco retorno, pá, também 1,5%, por aí, ou podem pôr 1%, pá, deixava por aí, deixava um stop também, ele nem sequer está a bater 1%, mas, deixava por aqui, 0,5%, 1%, podiam fazer assim, 1 para 1, 1,5, 1,5, por exemplo, 2% de stop, e 1,5 ou 1% aqui, de ganho, neste caso, estão a ver, ele aqui subiu, desceu, mas, sempre da zona de lucro, até que, eu iria, por exemplo, depois, olhem aqui, como aqui está bem, isto é um gráfico de 5 minutos, portanto, depois de, esta, esta vela aqui, forte, fechar, colocava aqui, a outra abria, colocava-me esse stop aqui, pá, nem que fosse-me buscar a metade do ganho, o que interessa é fechar, entre, é colocar o nosso stop, ali perto, pá, nem tão perto, nem tão longe, porque, porque assim, pode ter aquele, aquele pullback, e nós, sermos ali, estupados assim, muito cedo, mas, é no ganho, depois aqui, temos, o reverso, mas, como eu disse, nós, nós vamos entrar, em, em short, quando, a média móvel, portanto, de 200, cruzar, vejam lá, quando a média de 200, cruzar, a, de 50, olha, que acontece aqui, como bate certo, ela cruzou a de 50, e, e nós, entrávamos em longo, aqui não dava, meus amigos, aqui não é setup, até podiam, mas, é assim, ela está longe, é o que eu digo, até podiam entrar, mas, é preferível esperar, ela chegar mais perto, como aqui, ela chegou mais perto, da média, e aqui sim, poderia entrar, com a posição, de venda, ela aqui, vendido, o meu stop, fica lá aqui em cima, e ia buscar aqui, a, para 50, meio por cento, pá, não faz mal, ou, ou menos, mas, como eu, aqui, em 5 minutos, o alavancamento, já vai, entre, de 10 a 20, ok, 10 a 20, alavancagem, portanto, já, portanto, se vocês, fizessem, alavancar, 20%, 20 vezes, e, fossem buscar, meio por cento, estamos a falar, em 10 vezes, 10%, ok, portanto, temos de ter sempre, uma confirmação, do cruzamento, estão a ver, da média, de, 50, de 200, para short, quando é que eu entrava em long, estão a ver, que esta, aqui, também não dava, portanto, temos de ter sempre, ok, a confirmação, é por isso, neste caso, assim, é escolher outra moeda, por exemplo, aqui no Bitcoin, ia ser difícil, olhem aqui, a queda que teve, que, pá, nem as médias, já conseguiram acompanhar isto, enfim, então, recapitulando, vamos também ter aqui, pronto, eu já estava aqui a acelerar, mas temos então, 3, eu disse que íamos ter então, o RSI, falta o RSI, vamos lá, colocar o RSI, portanto, são 3 confirmações, portanto, quando cruza, ok, e depois, quando cruza a 200, pela 50, é short, a de 50 cruza, para cima da 200, é long, e aqui, vamos procurar, o RSI, força de relativa, onde é que está, sinastecto, índice de força relativa, clicamos uma vez, já vai desaparecer aqui em baixo, e vamos mudar aqui qualquer coisa, clicamos então aqui, e vamos mudar, vamos tirar aqui este aqui, RSI-based, ok, tiramos este, e depois, vamos mudar aqui, uns valores, portanto, vamos colocar, 55, 50, 45, aqui, upper band, vamos pôr então, 55, a linha do MAI fica a 50, e aqui em baixo, vamos pôr 45, depois aqui, posso mudar esta cor, pode ser branco, vocês escolhem a cor que vocês quiserem, assim mais grosso, e posso pôr então, ok, e aqui fica muito simples, nós ainda fica, porque assim, nós, optarmos a fazer este scalping, só assim, como vocês viram aqui, ela cruzou lá atrás, e depois, a média de 50, teve aqui muito tempo, abaixo da média de 200, ok, que isso, pronto, teve aqui, por exemplo, foi aqui, quando ela cruzou, ela cruzou aqui, e tivemos então, esta, esta, ela andou aqui a cair, praticamente, tendência de baixa, então, o RSI, vai nos mostrar, portanto, com esta definição, ok, viram que estreitamos, aqui estas linhas, e vai-nos então, dar uma maior confirmação, por exemplo, vamos lá procurar, aqui uns pontos atrás, onde conseguimos ver isso melhor, por exemplo, então, quando, a média de 50, cruzar a 200, nós temos então, uma alta, e olha o que acontece aqui, entrava, por exemplo, para aqui, está aqui em cima, estamos a falar em 1,75%, em 1,75%, qual é esta confirmação, vejam lá, o que aconteceu aqui, ele vai cair, lá em baixo, em sobrevendido, estão a ver, e dava então, para fazer ali, uma compra, mais ou menos, onde é que está, portanto, dava para fazer então, as compras aqui em baixo, olhem aqui mais um, portanto, mas aqui, só entrar mesmo, quando tivermos, tivermos o cruzamento, que por exemplo, ele aqui, ele afundou, mas estamos aqui atrás, porque ele depois, aqui andou aqui, lateralizado, teve aqui um pump, e depois foi para cima, portanto, nós só entrávamos, quando tivéssemos, a confirmação, da EMA, portanto, a cruzar, só íamos entrar, aqui, aqui nesta parte, mas este aqui, até que não é lá, o melhor, portanto, aqui, temos o cruzamento, onde ele cai, estão a ver, aqui dá para ver então, que ele está aqui, quase, neste topo, e depois, ele afundou aqui, portanto, dava para nós, colocarmos ali, uma venda, e ir acompanhando, com o stop, ok, mas como eu disse, não colocar o stop, muito encostado, para não ser assim, estupado, vamos lá, ver aqui atrás, olhem aqui, ela cruzou, ficou aqui, muito colada, e depois, ela decolou aqui, portanto, era capaz de entrar, depois de ela, estar aqui, mais livre, portanto, estão a ver, que ela, quando vai lá, em baixo, portanto, dava então, para fazer uma compra, aqui, é por isso, que também, tem que ter cuidado, com o stop, o stop, porque imagine, vocês compravam, aqui em baixo, depois ele vem aqui, e depois vinha para baixo, que podiam ser os stopados, portanto, colocar o stop, então, entre 3 a 5%, ok, pronto, então, esta, vai ficar assim, então, já expliquei, cruzamento médias, a de 50, cruzando a de 200, é long, a de 200, cruzando a de 50, é short, e depois também, acompanhar aqui, com o RSI, nos fundos, quando ele vem aqui, há um fundo, olhem aqui, vem aqui este fundo, bateu na linha, compra, e dava para sair, então, aqui, ok, agora, mas pronto, depois vocês, escolhem, querem usar, então, vou agora, explicar outra, que é um setup, que funciona, nas 3 modalidades, ok, funciona nas 3 modalidades, podem usar, para scalping, para day trade, e para swing trade, então, vamos lá, este até que pode ser, mais simples, por isso, a simplicidade, é o que, nós devemos sempre procurar, então, eu já apaguei tudo, e vamos colocar, então, aqui, pode ser no gráfico, de 5 minutos, eu vou pôr aqui, num gráfico, sei lá, de, uma hora, vamos por aqui, uma hora, portanto, como eu disse, funciona, em 5 minutos, em 30, em 2 horas, 4 horas, 4 horas, um dia, pronto, estamos aqui, então, no gráfico, do bitcoin, ok, pronto, estamos no gráfico, do bitcoin, e vamos usar, duas médias móveis, vamos outra vez, aqui, procuramos, ema, e está aqui, média móvel exponencial, pode ser esta, não tem assim, muita diferença, portanto, duas vezes, e vamos usar, ouçam bem, vamos usar, duas médias móveis, de 9 períodos, está aqui, vamos usar as duas, oh Duarte, mas, duas médias iguais, mas, qual a função disso, então, para a calma, meus amigos, vamos lá, com calma, vamos colocar, então, este, azul, ok, e a outra, vamos colocar, amarelo, por esta, mais forte, esta, deixei mais forte, e agora, aqui, é que está, a estratégia, no deslocamento, de velas, aqui, em valores, vamos colocar, um, ok, vamos por, deslocamento, de um candle, que fica, então, aqui, assim, ok, e, colocar, e, clicamos, ok, pronto, estão a ver, que, temos aqui, a nosso, o nosso setup, quando, a média, sem deslocamento, ficar, acima, da outra, é, long, ok, portanto, qual a média, sem, sem deslocamento, a média, sem deslocamento, é azul, ok, e, e, e a outra, porque eu coloquei mais grossa, que é a média, que tem, então, deslocamento, de um candle, de uma vela, então, olhem, como bate, muito certo, meus amigos, isto serve, para qualquer, trade, seja, day trade, ok, vou, frisar, mais uma vez, day trade, swing trade, scalping, e, pá, sinceramente, é assim, vou usar aqui mais um indicador, só para, então, nós vermos a força, porque nós temos aqui várias, várias coisas, a tendência, temos a força, ok, e, e a força, vou usar, então, a, o indicador de volume, vamos colocar aqui o volume, vamos ver se dá, então, para pôr, ainda o volume, portanto, no, no modo, grátis, nós conseguimos colocar, três, indicadores, então, fica assim, muito bonitinho, portanto, também, desta forma, nós, também, podemos, ver, se, pá, se está, assim, com pouca força, se, realmente, aquele trade, vai dar certo ou não, por isso, ao analisarmos, várias moedas, portanto, este setup, fica, para qualquer uma moeda, não é só o bitcoin, qualquer uma, e, como eu já disse, às vezes, é bom, nós, escolhermos, uma moeda, eu, eu tenho, ultimamente, escolhido, a ave, portanto, esta aqui, ave, dos as, um v e um e, ave, então, tenho usado esta, porque, assim, ela dá-me, grandes velas, por exemplo, num dia, eu já referi nisso, dá então, dá-me velas, às vezes, com, deixa eu apagar isto, não, eipa, apaguei tudo, não faz mal, vamos colocar novamente, deixa eu ver se no outro, tá, depois, foi tudo, eu estava a dizer, que eu gosto, então, de, da litecoin, ave, e a matic, porque, é assim, o trade, por exemplo, num dia, olhem aqui, 10, 12%, ok, lá cá, outras mais pequenas, por exemplo, estas aqui, esta, por exemplo, abria livre, estou aqui, vamos falar 6%, 6% assim, limpinhos, se vocês alavancarem, duas vezes, já é 12%, três vezes, 18, etc, ok, então, vamos lá, outra vez, só para terminar, então, aqui a live, vamos pôr, então, as duas médias móveis, novamente, portanto, este aqui, não tem muito, que fazer, é só colocar, então, as duas médias móveis, duas vezes, duas médias de 9, uma delas, vamos, então, fazer uma alteração, aqui, vou usar, vou alterar aqui, lembrando que, vejam lá, eu coloco aqui a média, só, por exemplo, no segundo tracinho, para depois de saber, qual a média com deslocamento, portanto, isto é top, então, a outra, eu vou colocar, branco, ou amarelo, ou a cor que vocês quiserem, vou colocar amarelo, ok, e vou colocar um máximo, que assim sei, que esta média móvel, que nos valores, é a que tem o deslocamento, de um candle, e clique ok, e então, vamos ver que, ela tem aquele deslocamento, então, só para terminar aqui, vamos colocar, o indicador de volume, também, para nos, dar então, aquela, aquela confirmação extra, ok, volume, pronto, está aqui, eu aqui, ainda costumo, no volume, venho aqui, as definições, no estilo, também podem, por o mais verde, ou etc, aqui, média móvel de volume, eu costumo, colocar, e aqui, coloco branco, e ponho assim, mais, mais grosso, cá, e, ponho ok, pronto, então, conseguimos ver, a média, portanto, onde, a média que está, estão a ver, portanto, quando ele sai, desta média, para que realmente, temos que ter atenção, por exemplo, teve este, teve este, grande volume, e olha o que aconteceu, grande subida, certo, portanto, ter atenção, agora, olhem aqui, começou a cair, e acontece, aqui, igual, portanto, neste momento, a probabilidade, é, nós termos, pá, aqui queda, ou andar aqui, lateralizado, como está, neste momento, então, vamos lá, terminar, e vamos lá, então, recapitular, esta parte, em que nós, podemos usar, este, esta estratégia, para, scalping, day trade, e swing trade, então, podemos escolher, qualquer tempo gráfico, eu escolhi aqui, um gráfico de uma hora, e então, é o seguinte, quando a média, sem deslocamento, e qual é a média, sem deslocamento, é a que tem, um traço menor, não tão acentuado, que a azul, ok, for, acima da outra, quando passar, quando ela cruzar, portanto, é um cruzamento, é uma estratégia, de cruzamento de médias, olhem aqui, ela cruzou, aqui em baixo, nesta zona, vamos lá, por então, aqui, a nossa posição, de, não é este, posição comprada, portanto, temos aqui, a posição, que está, aqui, a posição comprada, deixamos, como eu disse, pode ser, 2%, 3%, e o nosso alvo, por aí, podem pôr, até 2%, 3%, depois, como eu disse, é um, é indiferente, mas é bom, nós colocarmos, ok, imaginem que, de repente, vocês vão dormir, deixem o setup, todo direitinho, e tem um pump, e atinge, e atinge, o vosso alvo, pá, fantástico, pronto, está feito, por isso, colocar sempre, o, para aí, 12,5, 1,5, isso também, já é relativo, já é subjetivo, portanto, cada um vai ter que, ver isso, mais, por norma, stop, entre 2, 3, a 5, ok, para ter, então, aí, uma margem, mesmo que o preço, deixa, anda aqui, tal, e não cai, e sobe outra vez, ok, mas, vocês estão protegidos, e uma coisa importante, nunca entrem, que a banca toda, meus amigos, não vale a pena, estar a ganhar dinheiro, em 2, 3 dias, para perder no dia seguinte, tudo, não vale a pena, por isso, vocês têm 1000 dólares de banca, pá, entram cruzado, ok, e se querem, entrar em isolado, e cruzado, ouçam bem, cruzado e isolado, é indiferente, oh Duarte, mas como assim, se eu tenho, o meu alvo, e o meu stop, é indiferente, eu estar, em isolado, ou cruzado, ok, agora, se eu não tenho stop, os amigos, vocês têm que ter, uma margem grande, imaginem que, vocês estão alavancados, 30, 40 vezes, 50, e basta, uma pequena porcentagem, de queda, ou subida, depende da posição, que vocês estejam, comprados ou vendidos, vocês podem ser liquidados, podem perder a banca toda, por isso, é isso que fico ciente, então, mais vale perder, como eu já disse, 10, ou 20, ou 30, ou 50, depende da vossa banca, do que perder a nossa banca toda, portanto, a nossa banca, o nosso património, é algo que nós temos de, preservar, para podermos, sobreviver, digamos assim, que é a palavra, mais correta, neste mundo, no mercado, porque o mercado, não tem pena de, e não vale a pena, estar a rezar, nem pedir a Santos, nem nada, meus amigos, se nós não respeitamos, as regras, e nós não temos, uma disciplina, perante o mercado, pá, o mercado, não quer saber, ok, portanto, isto é importante, estas estratégias, podem ser muito bonitas, podem ver aí, tanta coisa, podem ver aí, top vídeos, e cursos, e mais, seja lá o que for, mas vocês, não tem, esse controle emocional, de colocar, dizer, pá, eu vou colocar, eu tenho mil dólares, vou colocar 100 dólares, nesta entrada, ok, e depois, aos poucos, imaginem, que a vossa banca, passa para 2 mil, 3 mil, pá, tudo bem, vou entrar com 200 dólares, nesta entrada, estão a entender, aí sim, podemos ir aumentando, a nossa mão, mas agora, ah, eu vou colocar mil dólares, porque, pá, isto, isto vai ir a meu favor, pá, boa sorte, mas sinceramente, não recomendo, então, muito bem, nós aqui, como eu disse, nós tínhamos aqui, podíamos, aqui, Eduardo, mas, isso é sério, sim, estamos a falar, em 8%, e, como eu disse, usar a estratégia, pá, começou a ir a nosso favor, opa, muito bem, agarrar no nosso top, colocar aqui em baixo, e ir acompanhando, o preço, e como podemos ver, nem que fosse, aqui, por aqui, vejam lá, nem sequer diga, está ali, mas, por aqui, mais ou menos, íamos buscar, 4%, 4,5%, alavancado, 10, 20 vezes, não era bom, enfim, pronto, então, estamos aqui, com, com esta parte, definida, depois aqui, quando, a média móvel, que tem, agora, é o inverso, portanto, no caso, quando a média, sem deslocamento, cruzar, é a outra, nós temos o longo, agora, quando a média, com deslocamento, cruzar, azul, estão a ver, ela, quando cruza, aqui, azul, nós temos, então, um short, dança aqui, este lado, posição vendida, então, colocava, por aqui, o meu, o, o meu, a minha venda, o meu short, ok, colocava para aí, 2%, e o meu alvo, podia colocar, por aí, 2%, aqui, ok, então, como podemos ver, o preço, não voltou a subir, meus amigos, começou a descer, a descer, e o aqui, pá, assegurava, o meu stop, mais atrás, pronto, na hora, agora, a pessoa diz, mas, às vezes, pronto, imagine que eu tinha aqui, muito perto, este, tocava no stop, e olha, mas pronto, já saía, já saía no lucro, não, não estou, a gente aqui, não, não estamos a perder, por exemplo, aqui ia buscar 1%, mesmo que ele pegasse aqui, ia buscar 1%, e depois, se ele continuasse, se nós fôssemos, sempre ali com o nosso top, com uma margem, de distância, boa, até aqui embaixo, está aquela vela, íamos buscar aqui, 4%, mais 4%, ok, isto, num gráfico de uma hora, e pronto, meus amigos, deixei então aqui, um tutorial, que vocês, têm de, guardar, vou então, gravar, até fazer o upload, lá para o canal, para partilhar no grupo, que realmente, pá, não, não fizemos aqui, nenhuma entrada ao vivo, sinceramente, o mercado, como está, pá, não, não dá assim, para arriscar, imaginem que, ele perde ali, a região dos 19.500, e vai ali, para os 18.000, portanto, às vezes, e agora que vai, para sábado e domingo, também, eu aconselho, sábado e domingo, vocês descansar, o vosso cérebro, não estar, pá, fazer outra coisa, pá, viver, sair, passear, etc, e então, partir de segunda-feira, até sexta-feira, nós, começar então, aí fortemente, desejo a vocês todos, um bom fim de semana, e agradeço então, a vossa presença, e vejo-vos então, na segunda, obrigado, boa noite. Boa noite.